Beleza, galera? Eu sou o Nish, soltei da Queda Livre, salto duplo. Salto agora com o Renê. O cara malucão de ficar mais um 4km da altura. E aí, Renê? Estamos juntos? Vamos ser a próxima, né? Não. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Ele fala que amanhã ou depois não vai vir mais. Não, vem. Aproveita aqui e já desperta logo. São 4km sem asa, caindo, que tinha o Nish velhinho aqui. Tenho muita vontade, mas hoje não vai vir. Tá vendo? Quer ver? Ele me dá de presente ou eu vou? Opa, e aí? O presentão aí? Na próxima. Na próxima, então. Combinado, hein? Tá jogando sujo, hein? Deixa ele ver como que é. Hoje vai ficar só vizuando. Tá, beleza. Vamos, então, realizar. Corridão? Ei, cuidado também, irmão. Beleza? Tá, tá, tô fazendo a minha corre. Tá tudo mudou, vizinho. Tá tudo mudou, vizinho. Tá tudo mudou. Agora eu vou bater isso mesmo? Tá tudo mudou. Tá tudo mudou. Tá tudo mudou. E aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Que coisa de maluco! Que coisa de maluco! Pra quem? Pra mim mesmo, velho! Nossa, fica assim lá! Gostou? Demais, velho! Onde que é que você está? Fala aí, Renê! Lá de cima, agora aqui no solo, não fala nada? Sensacional! Todo mundo tem que fazer isso! Tem que dar queda livre, cara! Valeu! Valeu! Vamos lá, galera! Isso aí, queda livre! Volta assim, irmão! Vamos lá!